O que aconteceu no último, já passou, é você fazer o seu melhor, você se provar, e isso é o futebol, então não tem revanche. Somente nós sabemos a história que é um Palmeiras de São Paulo e você ganhar de 5x0 é gratificante, mostra o caráter e a honra, e uma grande solidez defensiva e um grande empenho em tentar fazer gols que o nosso time teve hoje. O Abel achou a formação ideal contra os defensores? É difícil para mim falar isso, vou estar puxando sardinha para mim, porque quando ele muda o esquema eu entrei na equipe, mas independente de sistema, o que vale mais para mim é a entrega, a humildade e a disposição dos jogadores, e é isso que faz o sistema ser forte ou o sistema ser fraco, acredito que nos últimos dois jogos mudamos a chavinha de mentalidade, competimos mais e tivemos uma boa solidez defensiva e fomos eficazes no ataque e é isso que nos torna forte. Luan, sua segunda partida como titular hoje e você vem numa sequência de jogos muito boa, eu queria que você falasse o que a torcida interfere nessa fase boa que você vem vivendo, eles têm uma parcela, digamos que de culpa nisso? Olha, eu sou um cara que foco muito nas minhas ações, nas coisas que eu faço, no meu dia a dia, a minha recuperação, a minha alimentação e o meu treinamento, claro, a importância do torcedor do Palmeiras na minha vida, não preciso desse prato aqui há sete temporadas e me sinto um deles, o que eu tento fazer quando estou dentro de campo é representá-los e fazer o meu melhor e é gratificante demais vê-los felizes como hoje, no dia de hoje, tenho certeza que eles estão indo para casa felizes e representados por nós. Lu, até eu falo muito sobre a baliza zero e tudo mais, a gente tinha isso com o Palmeiras, que tinha uma solidez defensiva, acabando, perdendo isso um pouco e até nas entrevistas de gols, com o Tereza, eles falaram sobre essa mudança, poder agitar o time, como você vê isso no final do torcedorado? De quanto você acha que a baliza zero, que tanto foi reforçado pelo Abel, mas sempre foi mesmo? Olha, a partir do momento que você não tomar gol, você está mais próximo da vitória e defender nada mais é do que caráter. Esses jogos têm nos testado muito e a gente tem demonstrado o quão grandes somos, não só como jogadores, mas sim como seres humanos, em ajudar o Palmeiras a ser sempre maior. Lu, com relação ao sistema de três zagueiros, você disse que não ia puxar a sardinha para o seu lado, mas puxando também para os seus companheiros, como que esse esquema também auxilia vocês, que agora enxergam o campo de forma geral, sempre olhando para o ataque, olhando como o adversário está chegando para atacar vocês, como que esse esquema de três zagueiros também auxilia no estilo de jogo que você tem, um bom passo, o Murilo que tem um bom passo, o Gomes tem essa facilidade de romper linhas também e chegar ao ataque, como que esse esquema também ajuda vocês que têm essa qualidade para sair jogando? Olha, necessitávamos de solidez defensiva, entusiasmo, eficazes no ataque. O sistema tem nos dado isso, mas como eu falei antes, nada seria eficaz dentro do sistema se não tivessem dispostos a fazer, então eu ressalto muito mais a disposição dos jogadores em querer vencer e em comprar a ideia que o Abel nos propôs, e fizemos dois bons jogos, mas 24 horas, sábado já teve um confronto muito difícil contra o Bahia em casa, então é o momento de agora irmos para a nossa casa, descansar e amanhã voltarmos com a energia renovada para esse mundo do Bahia. Valeu, gente, cuidado!